A Operação Aifo aconteceu durante a noite de sexta-feira e visitou em torno de 10 comércios de Umarama, locais onde as forças de segurança recebem constantes denúncias de menores ingerindo bebidas alcoólicas e usando cigarros eletrônicos. Além disso, as reclamações são de que estes comércios também vendem cigarros eletrônicos, aparelhos proibidos por lei. Mais uma operação em conjunto aqui na cidade de Umarama, a famosa Operação Aifo, nessa noite de sábado envolvendo a Polícia Militar, a Guarda Municipal, o PROCON aqui de Umarama, a Vigilância Sanitária aqui de Umarama, a equipe de fiscalização de Alvará da Secretaria da Fazenda aqui também de Umarama e também a equipe do Conselho Tutelar de Umarama. Essa operação avisa principalmente fiscalizar uma legislação que foi alterada agora há pouco tempo, no final do ano de 2022, que diz respeito ao uso e comercialização de cigarros eletrônicos. Então atualmente é proibida a comercialização desses cigarros eletrônicos e proibido também o consumo desse cigarro em via pública. Então as equipes hoje receberam algumas denúncias, principalmente ali na parte da Vigilância Sanitária da Prefeitura, receberam algumas denúncias de locais que possivelmente estariam vendendo ou que os frequentadores estariam utilizando esse cigarro eletrônico e são esses locais que serão abordados. Durante a operação foram recolhidos vários aparelhos de cigarros eletrônicos e o setor de fiscalização fez as devidas orientações para os comerciantes quanto aos Alvarás, entre outros documentos. Não foram encontrados menores ingerindo bebidas alcoólicas durante a fiscalização. Caso seja constatado a venda nesse comércio, o pessoal ali da Vigilância Sanitária e PROCON tem toda uma documentação pertinente, apreensão desses cigarros eletrônicos e notificações ali ao proprietário. Em caso de encontrarmos durante a operação menores de idade fazendo consumo, aí entra a questão do Conselho Tutelar também no resguardo dessa criança e aí a notificação vai para os pais do menor de idade. E nós da Polícia Militar e Guarda Municipal entramos mais na segurança dessas equipes para que elas possam trabalhar de maneira tranquila e não correr nenhum risco durante as abordagens.